O CAC 50 no conjunto Maricovas da Vila Natal foi palco de mais uma noite emocionante para os atletas do projeto social Sou Arte Karatedor, comandados pelo sensei José Ayrton de Oliveira 20 atletas foram graduados com a troca de faixas para o orgulho dos familiares presentes e do sensei Ayrton que está à frente deste brilhante trabalho em prol do esporte há vários anos Esse trabalho, graças a Deus, cada dia está mais sólido A gente vê o crescimento, as crianças procuram, os pais confiam no nosso trabalho e a gente está disciplinando as crianças, ensinando o caminho, a base de vida Isso é muito, muito importante Eu fico muito feliz, hoje é uma noite que eu estou muito feliz porque eu vejo o resultado de um trabalho durante seis meses fazendo esse trabalho aí para hoje realizar Então é muito, muito importante O momento esperado chegou É hora da avaliação nos movimentos e na luta Karate é disciplina É força interior É confiança São lições que podem ser usadas para o resto da vida Isso aí é de suma importância Além da disciplina, a ordem, a decência, o respeito e a educação que eles devem seguir Uma filosofia de vida Eles também Saúde Saúde Hoje nós temos a procura de alguns atletas Crianças Até crianças com problema de saúde Colesterol alto e daí por diante Tem o problema de crianças aí Com autismo e tudo mais Então aí a gente está tentando Agradar a todos Atender a todos da melhor forma possível Cintia Nascimento representou o vereador Alexandre Mendes O Topete Que pela primeira vez não pôde comparecer Por motivos particulares E o projeto social Conta com parte de sua emenda impositiva Essa emenda aí com o nosso vereador Topete Isso aí é excelente Nota-se o trabalho, o crescimento que teve Depois que ele veio nos apoiar Depois que ele veio nos incentivar E cuidar dessa equipe Desse projeto Isso é muito bom Não só o nosso projeto de Karatê Como capoeira, dance, futebol e daí por diante Então é uma pessoa muito, muito boa E que está de parabéns As atletas Stefania Melina de 14 anos E Giovanna Santos de 10 Foram graduadas E estavam muito felizes Eu estou muito feliz Acho que é uma sensação muito incrível Que é uma coisa que não é para qualquer um O Karatê representa muita coisa legal para mim Eu ganhei muitos amigos fazendo Karatê aqui E ele representa disciplina Ordem, decência, muitas coisas E trocar de faixa para mim é uma coisa muito especial Todos os atletas receberam uma medalha Eloá Santos fez questão de acompanhar A noite de graduação da sua irmã mais nova É muito emocionante, né? Porque é uma experiência única Ela começou há um tempo E ver ela trocando cada vez mais Evoluindo mais é gratificante Porque é uma coisa que ela gosta muito E ela pegou paixão muito mesmo Música 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 Música